O dia você vai dizer que eu vejo O quê? Vai valer a pena Eu acho que você já parou para pefar Estratou perto aqui no dia Eu era difícil preparar Comidação de brincar Ele está voltando E a igreja vai vir o fim O quê? O que você vai dizer que eu vejo Deus vai vir lá no céu, não estou preparado Não vou para cantar em nosso recorte Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena, Sofia E a sua vida e treme